Eles Queriam E como eles queriam Eles queriam que fôssemos apenas Objeto profissional Eles queriam E como eles queriam Mais o poder Que vem do alto Não planejou assim E nós crescemos Nos espalhamos E aqui vamos nós Caminhando Em cada esquina Em cada praça Nos becos da cidade Mesmo que o rádio não toque Mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós Cantando reggae Aleluia já Mesmo que o rádio não toque Mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós Cantando reggae Aleluia já Música 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 Mas o poder que vem do alto Não planejou assim E nós crescemos Nos espalhamos E aqui vamos nós Caminhando Em cada esquina Em cada praça Nos becos da cidade Mesmo que o rádio não toque Mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós Cantando reggae Aleluia já Mesmo que o rádio não toque Mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós Cantando reggae Aleluia já Música 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 Música